Quero trazer aqui imagens de uma tragédia que aconteceu no final de semana, em uma estrada que corta o estado do Maranhão, a BR-226. Dois irmãos acabaram morrendo nesse acidente, num grave acidente, esse acidente foi no sábado, por volta de duas e meia da tarde, na BR-226, na região de Alto Brasil, em Grajaú, no entroncamento com a MA-329, que dá acesso à cidade de Itaipava, do Grajaú. As vítimas foram identificadas como João Afonso Mendes e sua irmã, Amanda Ocelia Mendes. Eles estavam em um gol, para a tristeza ser maior ainda desse trágico acidente, a Amanda estava gestante de seis meses, e estava saindo da cidade onde mora, em Grajaú, e acabou sendo vítima desse acidente. O carro onde estavam os dois irmãos ficou totalmente destruído, depois que bateu em uma S10, no entroncamento, ali da MA com a BR. Isso no sábado, em Grajaú. Infelizmente, os dois irmãos morreram na hora. O corpo de bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local, e trabalharam muito para atirar as vítimas que ficaram presas a serradios. O motorista da S10 nada sofreu, são as informações que a gente tem. Infelizmente, esse trágico acidente aconteceu.